A prisão foi realizada em Pato Branco e trata-se de um suspeito de 63 anos que teria abusado da neta de 5 anos de idade e também da própria filha, mãe da criança, na sua infância. O caso seguirá agora sendo investigado pela Delegacia da Mulher em Pato Branco, que através do inquérito policial irá buscar os elementos para encaminhar à justiça. O homem de 61 anos, acusado de estupro de vulnerável da própria neta, está em liberdade porque o delegado entendeu que não havia condições para a prisão em flagrante. O advogado criminalista doutor Devon Deface analisou a proposta do projeto de lei que pretende tornar o crime de estupro imprescritível. Para o advogado criminalista, a questão está muito mais ligada a investimentos em educação do que no aumento da repressão pela norma penal. Infelizmente, o crime de estupro existe desde o surgimento da humanidade e é um crime muito mal compreendido, muito mal entendido com relação à sua ocorrência. Esse projeto que está estabelecendo a imprescritibilidade do crime de estupro vai enfrentar sérios problemas técnicos porque a Constituição Federal estabelece como imprescritíveis apenas os crimes de racismo e de grupos armados que atentem contra o Estado de Direito. E essa reforma que eles pretendem é via alteração do Código Penal, o que não pode ser feito, teria que ser através de uma emenda constitucional. Mas também não é a solução para o problema. Nós sabemos que a questão dos crimes sexuais está muito mais vinculada a um preconceito, a um machismo. Então deveria o Estado investir em políticas públicas com perspectiva de gênero, trabalhando nos colégios, nas universidades, com educação, para que haja uma discussão sobre feminismo, sobre gênero, que é um mecanismo de, através de orientação, estabelecer uma maior proteção à liberdade e à dignidade sexual das mulheres. Importante, então, justamente, voltando na tecla de educação. Ali é que se resolve efetivamente o problema do ponto de vista social. É, assim, a questão dos crimes sexuais tem que sempre tomar cuidado para verificar se a pessoa acusada é culpada ou sendo inocente, porque sabemos que podem ter falsas acusações. Mas quando realmente ocorre um crime de estupro, isso vem a mostrar a confirmação daquilo que é sabido, que dificilmente uma mulher passa a sua vida sem sofrer alguma ofensa dentro da sua dignidade sexual, seja por palavras, seja por algum comportamento inadequado. Então mostra que nós precisamos evoluir na questão dos valores da educação das pessoas, do entendimento, do respeito ao ser humano sem preconceitos com relação a gênero.